Olá, pessoal! Vamos nas videozinhas de experimento, que eu sei que vocês gostam. Terminem aí do ASMR. Um beijo. Os novos inscritos, sejam bem-vindos. E os inscritos antigos também. E os inscritos que estavam sumidos e retornaram. Sejam todos bem-vindos. Vou experimentar isso aqui, que é o Kinder Creme com Milk e Crush. Ainda bem, é com um crispy de arroz, tá? No inglês é With Crispy Rice. Vamos ver aqui. Ele vem também com uma coleirinha. Tá bom? Essa aqui é a coleirinha dele, de papel. Já comenta aí se tem na sua região. Já deixa o seu like. Deixa aquele comentário fofo, tá? Deixa o like aí, pra não esquecer. Se você não gostou do vídeo, você tira o like, tá bom? Combinado? E aqui abre assim, ó. Aqui atrás tá o coleirinho. E aqui, ó. Estão os crispies de arroz. Tipo umas pipoquinhas de arroz com creminho. Vamos ver. É só um pouquinho de nada. Mas é gostoso. Vou pegar o crispies de arroz, porque é o chocolate não, né? Vamos ver se eu consigo achar o tic-tic. Hum. Curtou um dólar e quarenta e nove centavos. É bem baratinho. Delícia, delícia, delícia. Imagina que eu tô comendo essa coleira. A coleira é só aqui, ó. Comendo mosca aqui. Quando eu não peguei, eu acho que comeu o quentela. Hum. Hum. Vou deixar metade com o Jorge. Ó. E aqui temos a minha Nutella. Eu acho que eu já tenho vídeo aí no canal. Dessa mini Nutella. Ó. Vem na câmera. Também custou bem baratinho. Um dólar e quarenta e quarenta e nove centavos. Na perna do caixa do Seaba da Wilson, tá bom? Se você mora na Rio, já estiver passando por aí. Seaba da Wilson é banheiro. Esse que eu acho que tem aqui, ó. Que chato que cheguei. Tá conseguindo. Agora eu sei como é que eu vou fazer a coleira. Nutellinha. Hum. 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 Nutella original é o sabor, né, gente? Tem umas imitações aí que não é a mesma coisa. Tem um sol de chão. São 25 gramas. Dá pra matar só a vontade. Tinha uma Nutellinha. Hum. Hum. Deixa um pouco para o joelho também. Hum. Hum. Tá comendo tudo. Não dá gostoso. Experimentei aqui no carinho mini Nutella. E... Esse Kinder. Kinder creme. Com leite. Com creminho de chocolate, né? De... Chocolate. Eu queria ver qual país que é esse aqui. Não consegui ver. Não, esse aqui eu também não consegui ver, não. Esse é da Itália, de onde é? Comenta aí embaixo se tem na sua região, qual preço que vocês pagam na sua região. Lembrando que cada um aqui custou um dólar e quarenta e nove centavos. Então, o Kinder creme com... E... Crispe de arroz. Né? Com esses pipoquinhos aqui de arroz. São esses dois aqui. Que tal aí? Comenta, comenta. Se for, vocês serão sempre bem-vindos. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal. Beijos e bom domingo pra vocês. Bye, bye. Bye.